Bom, vou trazer agora uma notícia que envolve o ex-presidente Bolsonaro. Hoje ele mostrou um print de um aplicativo de banco. Esse print mostra um bloqueio judicial de R$ 317 mil da conta de Bolsonaro por não pagar multas determinadas pela Justiça de São Paulo. Está vendo aí o valor em vermelho ali no canto direito? R$ 317.047,52. Saldo disponível, R$ 0,00,00. Esse print foi divulgado pela CNN Brasil. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou hoje esse bloqueio novo de R$ 370 mil das contas de Bolsonaro. Ontem, a mesma corte já havia exigido a retenção de R$ 87 mil do ex-presidente e a gente mostrou no nosso site, no UOL, essa informação ainda ontem. Bolsonaro falou, e falou em tom de brincadeira, deu risada, que poderia fazer o pagamento por fora. Valdemar, falando sobre o presidente do partido dele, o PL, falou o seguinte, por enquanto tem um fundo, daqui a pouco não vou ter mais. Vou ver se Valdemar me paga por fora, salário retido. Ele disse dando risada aí, Bolsonaro, mas enfim, consequências das ações judiciais que enfrenta o ex-presidente. Saca, moto. Olha, o Diego, eu estava até vendo aqui, eu acho que o posto está enganado, mas acho que o aplicativo do presidente é o aplicativo do Banco do Brasil. Então, está a taxa de juros do cheque especial de 7,71% ao mês. Então, se ele está com 317 mil negativo, você está dando 24.400 reais por mês de juros se ele não tirar dos fundos e pagar isso aí. É um dinheirão, né? É um dinheirão que vai aumentar. Mas, ao que tudo indica, pelo que o presidente já brincou, falou do Valdemar, ele pode querer empurrar a fatura para o fundo partidário, né? Que, em última instância, significa é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro nosso, né? Porque é dinheiro público. Eu preciso até, tenho dúvidas se o fundo partidário poderia ser usado para esse tipo de pagamento, assim. Eu tenho minhas dúvidas, eu mesmo se a própria justiça autorizaria isso. Mas o fato é que, ao brincar com isso, o presidente Jair Bolsonaro está brincando com jogar e empurrar a fatura para o coletivo, né? E vamos lembrar que muitas dessas multas tinham a ver com o desrespeito ao comportamento, às restrições de distanciamento, de uso de máscara, tudo, durante a pandemia, né? No estado de São Paulo. Aí eu fui cobrada essa fatura. Agora, é aquela coisa, né, Diego? Em algum momento a fatura chega, literalmente. O problema é quando chega com mais de 300 mil reais, e atingindo a parte do corpo que mais dói, que é o bolso.